Na Independente, Esportes em Desfile. Agora duas horas e sete minutos, 37 graus, um décimo a temperatura, 39% a umidade relativa do ar. Estamos de volta. Esportes em Desfile, oferecimento de Apomedil, chegou no vólio lubrificante Genomino Mercedes-Benz, confira na Apomedil, em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 37, 26, 80, 40. Rock Tratores, seminovos, pequenos, médios e grandes, de todas as marcas, RST-453, quilômetro 28, no bairro Floresta, Lajeado. Telefone 3748-0597. NET, ligue agora para 10621 e assine a melhor cobertura do futebol. NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, a maior liquidação da história, é agora na Prata. Venha comprar em até cinco vezes, com descontos de até 60%. Lojas Prata, sua vida nos inspira. A Ilse Maria Sopelsa, de Marques de Souza, da cidade capital dos campings, aqui do Vale do Taquarim, foi a ganhadora da camisa oficial do Grêmio ontem à noite, depois da classificação à fase de grupos na Copa Libertadores da América. Ela ligou no 3714-7880, é claro, digitou 2, digitou a opção do Grêmio, até porque ela ganhou a camisa do Grêmio, e levou esse baita prêmio. A nossa pergunta é, qual camisa você vestirá em 2013? 3714-7880, para você ligar opção 1, Inter, opção 2, Grêmio, opção 3, Lajadense. A Ilse já ganhou a camisa do Grêmio, no domingo, durante o Clássico Grenal, sorteio de um home theater, e para o jogo entre Lajadense e Inter, são quatro ingressos, três camisas do Lajadense e mais uma camisa oficial do Inter. Patrocínio Unimed Vales do Taquarim e Rio Pardo, vocação para cuidar das pessoas, e Sertel, sempre mais fácil para você comprar. Vamos fazer com todos os ouvintes ganhadores dessa promoção, bem bacana, é muito fácil para você participar, para você, não é nem perder segundos, né, você investe alguns segundos, está concorrendo a ótimos prêmios. R$ 1.000,00. Isso, bem mais, hein, Felipe, bem mais de R$ 1.000,00. Acho que chega próximo dos R$ 1.500,00 em prêmio. 3714-7880, a camisa do Grêmio já saiu, e o Grêmio está bem na frente, hein. O Grêmio tem 42,5%, o Inter tem 32,1% e o Lajadense tem 25,3%. Eu acho que é fruto da classificação também, né? Não, foi da jornada de ontem, né, também, em função de tudo que aconteceu, porque havia um equilíbrio muito grande entre o Internacional e o Grêmio, lá já dei-se um pouquinho atrás, mas não era muito também. E agora já o Grêmio disparou. Hoje tem mais jogo do Grêmio, né, mas acredito que final de semana aí, clássico Grenal, as coisas já se equilibrem de novo, né? É, a chapa vai esquentar no fim de semana, né? O Isaac está falando que a gurizada que entrou, deu conta do recado. Tem mais um ouvinte interagindo? Ele está falando que o Grêmio não precisa ganhar libertadores, só os colorados deveriam ficar e somente falar depois dos jogos, não cantar antes do apito final. O Esquiave está mandando torpedo, valeu Esquiave. O Grêmio não tem planos B ou plano B. Para chegar a um título precisa mais cinco jogadores, na opinião do Esquiave. Ele diz que o time faz muita força para chegar ao gol. É uma manifestação que fez ontem o presidente Fábio Koff, né? Sabendo das dificuldades, sabendo que precisa contratar. De acordo com o presidente Fábio Koff, já se esperava isso já na pré-libertadores, né? Mas não aconteceu. Ele acha que terá uma equipe bem diferente aí para brigar pelo título. Eu senti o presidente do Grêmio pela primeira vez muito empolgado. Ele estava bastante empolgado. Aliás, Felipe, ontem foi diferente, não foi num tom de promessa, sim. A declaração dele, ela me deu a impressão de que realmente ele vai contratar. Vai, vai. Eu acho que deve ter alguma coisa encaminhada já também, né? Porque o Rui Costa trabalhou bastante nos últimos dias. Será que ele não deu uma brecada, daqui a pouco, amedrontado com uma possível desclassificação na Copa Libertadores da América a partir do momento que o Grêmio soube que encararia a LD1, hein? Eu diria, na verdade, que tem sentido. Tem sentido. Por quê? Porque o Grêmio jogou a primeira partida. Jogou melhor do adversário, boa parte do jogo. Não fez. E estava na eminência, de repente, de não classificar. E aí você faz um investimento. E nesse investimento, você não ganha o passaporte para a melhor parte da competição, que é a fase de grupos. Aí você tem um trabalho melhor elaborado, coisa parecida. E a pedida de alguns jogadores, e até de quem tem os direitos federativos desses jogadores, é alta. Então, se apresenta o jogador, não passa da fase de pré-libertadores. Qual é o argumento que você vai dar para o patrocinador ou para o torcedor? Você vai dizer que ele tem que ir para o estádio para olhar o quê? Então, eu acho que isso também. Duas coisas, né, mas... Uma é esta. E a outra é que, pelo que estão pedindo, é bom dar uma recuada de vez em quando, para saber com quem eles estão me dando. Porque tem gente que está achando que o camarada sacode dois dedos aí, bate um no outro e o dinheiro aparece. Está muito fácil, né, Jacinto? Estão pedindo coisas que não existem. E para a gente que está batendo tiro de meta, lateral, né? Então, eu acho que tem que ter o seu valor, mas não é para tanto também. Pode ser isso. E, obviamente, as dificuldades, né, mas é assim tão fácil de trazer o jogador e ele se adaptar. Tu tem que analisar bem o perfil do cara. Tanto é verdade que hoje a gente tem a informação de que o Anderson Pico não está fora dos planos do Grêmio. O Anderson Pico está nos planos do Grêmio. Tanto é que deve voltar. O Grêmio resolveu fazer o seguinte com o Anderson Pico. É melhor tratar a cabeça do jogador. O corpo, depois, o preparador físico trata. Então, o Grêmio pegou agora, os dirigentes, olha, vamos ficar um mês trabalhando do pescoço para cima. Depois, nós entregamos ele para o preparador físico, o preparador físico trabalha ele do pescoço para baixo. Pronto. Está resolvido. Porque não adianta. Então, é isso que o Grêmio deve estar fazendo. Pela carência, inclusive, de jogadores e pela qualidade que o Pico pôr. Porque o Pico joga nas duas também, né? Então, está difícil para contratar. Olha aqui, uma informação agora, postada ao meio-dia. O Corpo de Bombeiros não permitirá mais avalanche dos torcedores do Grêmio na Arena. A decisão será tomada na tarde desta quinta-feira, em uma reunião na Secretaria de Segurança Pública, e contará com a presença dos comandantes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. O fim da comemoração, que resultou no ferimento de oito pessoas na noite de ontem, foi adiantada pelo Coronel Guido Pedroso de Melo, comandante dos Bombeiros. Ele garantiu que a avalanche na Arena do Grêmio será proibida. O oficial relembrou que a corporação se mostra contrária à avalanche desde o ano passado, em função de não propiciar segurança para os torcedores. Pela Brigada, todo o estádio seria ou será adotado de poltronas, sem espaço para que houvesse a comemoração em direção à Mureta. É, aí você vê que ontem, antes de começar o jogo, faixas, homenagens, solidariedade a respeito de Santa Maria. De repente, no gol do Elano, poderia estar se... Poderia estar acontecendo outra tragédia, né? Eu gelei na hora, Jacir. Porque, olha, eu até te digo o seguinte, eu não sei como é que o camarada consegue ficar na primeira fila, e ele ir para o muro, depois vem todo mundo atrás dele, mesmo que não caia, ele fica com aquele peso todo no lombo, com os caras empurrando ele. Deve ser uma maravilha isso, mas é. O cara te prensando lá, tu não consegue comemorar uma coisa que te dê um... A comemoração é quando os caras voltam, aí tu consegue, vou que alívio, quer dizer, é uma coisa, sei lá. Não, e na hora, ontem eu fiquei muito preocupado, porque alguns torcedores caíram no fosso, inclusive duas meninas se machucaram e foram atendidas no hospital. E não digo mais, mas olha, da maneira como foi, passou barato, hein? Mas, Zezé, eu acho que... Passou barato. Eu acho que é uma situação que ficou na história do Grêmio, né? Enquanto aconteceu isso, foi muito legal, mas eu acho que tem que partir para esse caminho mesmo, viu? Por mais que alguns aí argumentem de que se fizer uma estrutura que suporte tudo isso, mas daqui a pouco, Moisés, alguém cai ali, pode ser pisoteado, a gente já viu outras coisas acontecendo. Eu acho que está na hora de botar os banquinhos por ali, a baseada se acomodar. A torcida, tanto não é só aí por parte do Grêmio, a grande maioria das torcidas organizadas, elas costumam assistir de pé, né? Então que se monte uma outra estrutura ali para que se possa acompanhar os jogos de pé, para poder pular ou cantar, mas que não possa ter essa movimentação. Mas eu ainda sou a favor da poltroninha, deixa ali, se quiser ficar de pé pode ficar, né? Não tem problema nenhum. E aí tem a possibilidade de sentar também. Existem ali muretas, né, Felipe? Ou encher de mureta, né? Daí tu evita avalanche. Exatamente. E você tem que botar uma corrente e amarrar ele lá, para ele não poder vir para frente, né? Muito para frente. Aliás, o Zóio se apresentou ontem, viu? Mas foram poucos, né? Foram 11 e 17, não, né? 11 foram lá para o G-Crim, né? E não assistiram o jogo, não tiveram acesso a nenhum tipo de informação. E entre eles, o Zóio. A maioria faltou. E aí, o que acontece com as cidadãs? Eles não vão tomar no Zóio, não. Acho que nada, Felipe. O Internacional do Dunga, Moisés, no primeiro jogo, do Internacional, do Fernandão ou do Loss, mudou o quê? O procedimento do D'Alessandro, que voltou a ser o jogador que assume a responsabilidade, e que ontem tem gente que estranhou o Cieslak na arbitragem. É que eles não estão acostumados a ver esse árbitro apitar jogos da dupla Grenal. Nós estamos acostumados a ver ele apitar jogos do Lajadense, jogos da segunda... A gente conhece as figuras. O D'Alessandro, na verdade, teve alguns lances que a moçada começou a fazer o paro ímpar. Agora eu, agora tu, agora o outro. Todo mundo passando por ele para dar uma pegadinha. Aí o cara vai se desestabilizando na questão do jogo. A cabeça também já começa a esquentar um pouco. Mas ele foi muito bem no jogo de ontem. Ele foi realmente o ponto de referência do Internacional. Ele sentiu aquela lesão, aquele desconforto? Jogou normal? Não, jogou absolutamente normal. Se esforçou no jogo? Correu os 90 minutos, lutou, se dedicou. Jogou demais. Não, jogou demais. Jogou muito. Jogou muito mesmo. Acho que já se pegou bem. Acho que talvez o principal aspecto está aí. A mudança de postura do D'Alessandro. Eu acho que é muito bom. O que deu para observar, Moisés? O Dunga escalou, ele até fugiu um pouquinho da sua característica. Ele é um cara mais de se resguardar, né? E ele acabou utilizando o Fred, o D'Alessandro e o D'Alessandro. Uma equipe bem ofensiva. A pergunta que fica, o Fred até se movimentou bem, marcou. Até porque na base ele já atuou também como volante. E quando surgiu para o time profissional, ele veio sendo comentado como um volante. Só que o Inter perdeu também em velocidade. Ele ficou um pouco engessado nessa situação. Exatamente. Exatamente. Ele não quis ir muito para não expor o time. E com isso o time perdeu velocidade. A gente observava no ano passado o Internacional em alguns momentos acelerando bastante o contra-ataque. Ou até mesmo o ataque. Dentro dessa característica do Fred. E ontem ele teve que segurar um pouco. O Williams também ficou por ali. E a saída de bola, Felipe, que o Inter não tinha? O Williams não tem essa qualidade para sair jogando. Não é carregador de bola? Não leva até o D'Alessandro? Ele é um jogador brigador. Aliás, ele carrega a bola bem menos que o Guinha Azul, por exemplo. Isso que o Guinha Azul não era um jogador de armação. Até porque a característica dele e a função dele nem era essa. Mas era um jogador que às vezes aparecia na frente. E o Fred? O Williams não tem essa característica. O Fred já carrega um pouco melhor a bola. E aí ficou evidente também a ansiedade com que o Leandro D'Alessandro está passando. O que ele tinha o ano passado, aquela ansiedade, ele começou o ano, pelo menos no jogo de ontem, com a mesma ansiedade. Ele está incomodado que a bola não entra. Então ele, às vezes, meio desequilibrado, numa posição que não é a melhor para poder finalizar. Ele está sempre procurando buscar com que a bola vá para o gol, porque ele precisa fazer o gol para definir. Porque diz que atacante vive de gols. Acresce aí a proposta, né, Jacir? Também, também. Daqui a pouco, sim, né? É, também tem isso. E o Forlão, ele começou o ano, na minha leitura no jogo de ontem, como ele terminou. É, não foi bem. Procurando bastante estar com a bola, mas sem produzir. Ele não conseguiu produzir. Ele não tem uma contribuição em termos de abrir espaços ou de fazer alguma assistência para a finalização. Ele tem vontade, isso sim. É que ele tinha uma finalização muito boa, Jacir, seja qual fosse a distância, né? E nem isso o Forlão não está conseguindo fazer mais. Eu ainda acredito que ele possa jogar e apresentar um bom futebol. Mas, acho que o Jacir pegou bem. Ele não está conseguindo ainda ser o jogador que se espera. E não sei se vai conseguir ser, né? Esse é o detalhe. É o primeiro jogo. Tudo bem. É o primeiro jogo. Então, num comparativo de dupla Grenal, o Grêmio também está no segundo jogo, né? O Grêmio jogou a segunda partida. A pré-temporada do Grêmio foi até menor do que foi a pré-temporada do Internacional. Foi bem menor. Porque o Grêmio teve que embarcar, ficou longe dos familiares, altitude, coisa parecida. Então, também tem alguns descontos que tu precisa dar para um ou outro jogador. No Internacional é a mesma coisa. E tu não é de uma hora para outra que tu pega o macete também do novo comandante. Mas, tem algumas coisas, às vezes, que tu tem que te adaptar um pouco, né? Eu achei o Moledo... Se falam do Simon, que é um pouco nervoso, o Moledo não está muito longe disso, não. Não está muito longe disso. Porque ontem, inclusive, ele levou um cartão amarelo e o árbitro, que é um pipoca, né? Ele deu o cartão amarelo para o Paulinho Macaíba na... Foi bem na minha frente o lance. Era só para os dois caíram. E aí o Moledo levantou e foi atrás do cara e encheu o cara de lixo. E o cara, inclusive, até desviou, porque é a metade só o Macaíba do Moledo. Não dá nem para encarar, né? Quanto mais resolver alguma coisa.